A gente, claro, vai começar a edição de hoje falando com um alerta para os riscos de afogamento. A gente está falando de temperaturas elevadas, né? O alerta é para afogamentos em rios e prainhas, principalmente nessa época do ano. Somente nos últimos sete dias, três pessoas morreram afogadas na região de Bauru. Entre as vítimas está uma criança de apenas 10 anos. Nos últimos sete dias, três pessoas se afogaram e morreram na região de Bauru. Os bombeiros encontraram o corpo de um idoso no rio Tietê, em Barra Bonita. O corpo de outro homem foi encontrado no rio Batalha, em Havaí. E o terceiro corpo, de Daniel Damasio, de apenas 10 anos, foi encontrado no rio Bauru. Com a aproximação do verão, a procura por lugares como caixueiras e rios aumentam. Por isso, nós viemos até aqui, no corpo de bombeiros, para poder receber informações de como evitar ou agir em caso de acidentes. O principal é não se colocar em risco. Você tem que conhecer o local onde você está entrando. Se você está entrando num rio, você tem certeza, poxa, até aqui está seguro. Se é a prainha que eu já conheço, por exemplo, as prainhas do rio Tietê. Tudo bem, mas nunca ultrapassado onde você está. Criança, menores, não sabem nadar, nunca desacompanhado. Mas se mesmo assim o acidente acontecer, é preciso muito cuidado no momento de ajudar quem está se afogando. Se você estiver se afogando, para sentir que não está legal, se você souber nadar, tenta o mais rápido possível ir para uma margem, para uma beira, local seguro. Mas tentar manter a calma, encher o pulmão, manter calma e pedir ajuda. Se você reconhecer um afogado, o que deve ser feito? Primeiramente, ligar o 93 para a gente chegar o mais rápido possível. Tenta fornecer algum meio de frutabilidade para a pessoa. Jogar uma madeira, uma borracha, alguma coisa para ela se agarrar. Uma corda, se possível. Mas não vá lá buscar. Para nós mesmos, bombeiros treinados, é muito difícil o procedimento de rebocar a vítima, que a gente fala, tirar ela do meio aquático. É extremamente difícil. Então, o pessoal sem treinamento específico a isso, é quase impossível. E atenção para os procedimentos de primeiros socorros. Se você tiver conhecimento e ela estiver em parada cardiorrespiratória, pode iniciar os procedimentos de reanimação, tá? Se você tiver conhecimento, se não é legal o 93 o mais rápido possível e colocar ela deitada lateralmente para o lado direito. O importante é ter muita cautela nos momentos de lazer. Procurar conhecer o local antes de ir se banhar e nunca ser corajoso demais. E se ver uma pessoa afogando, não entrar no rio, na represa, para tentar salvar essa pessoa. Chamar o corpo de bombeiros, acionar o corpo de bombeiros, né? Porque infelizmente a gente pode ter duas tragédias. A gente vai falar agora...